Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana, eu sou uma carioca que mora aqui no sul do Brasil. Estou filmando essa plaquinha pra vocês verem que eu estou na rota romântica, tá? Então o Morro Reuter fica a dois quilômetros daqui onde eu tô, se bem que aqui já é Morro Reuter, já vou mostrar pra vocês. Picada Café 24 quilômetros e Presidente Luciana 28 quilômetros. Gente, o que que acontece? Estou nesta maravilha de paisagem. A rota romântica é bem bonita, gente. A pista é muito boa, né? Olha, tá vendo? Daqui pra lá é de Porto Alegre até Nova Petrópolis. Aí paramos aqui por quê? Porque vimos que vale a pena registrar um pouquinho dessa paisagem aqui pra vocês, que é nada mais, nada menos que um mirante e fica aqui no Morro Reuter, gente. Ali tá Morro Reuter na placa, mas creio eu que seja a parte central, né? A parte, o perímetro urbano que eles falam, né? É, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da entrada. Esse vídeo vai ser curto, gente, tá? Mais curto que o normal aqui do meu canal, né? Apesar de eu gostar de explicar sempre pra vocês, é porque realmente é sobre o mirante que eu queria mostrar pra vocês, que eu vou mostrar, né? Olha, Morro Reuter. E é bem bonitinho, gente. Bem bonitinho mesmo. Olha que amor. Aí dá pra, se vocês estiverem subindo aqui, né, de Porto, de Porto Alegre, ó, dá pra parar aqui pra ir ali no mirante, fazer um vídeo, tirar uma foto, conhecer. Tem uma lanchonete ali do lado que eu vou mostrar pra vocês, ó, o Morro Reuter. Tem esse quadro aqui bem bonito, diferente. Ó, revitalização do Belvedere e o Morro Reuter. Se crede, se crede sempre presente, né? Aqui também, seguindo aquela lógica sustentável, né, do lixo. Ah, gente, deixa eu voltar aqui, ó. Cuidado quando vocês passarem aqui, tá? Que isso aqui é bem baixinho, ó. Quem for alto, ó. O lixo reciclável e o orgânico. Pra lá ainda tem mais lixeirinhas também, olha. Aí tem, é, cadeirinha ali, né, um banco pra sentar. Aí começa aqui, ó. Degrau. Vamos ver aqui. Gente, que novo! 24 de março desse ano. Ou seja, mês passado. Olha que legal. Muito show, né? Parabéns, é, a Prefeitura do Morro Reuter, a Cicred. Parabéns pela iniciativa, viu? Porque ficou bem bonito, gente. Ó, vou dar uma panorâmica aqui pra vocês verem. Que bonito que ficou. Antes não tinha essa estrutura, né? Então ficou bem legal. Essa grade aqui. E olhem a maravilha de paisagem. Digam se não é lindo. Olhem que coisa mais linda, gente. Tá fazendo 13 graus agora, tá? Lembrei de falar a temperatura, porque deu um ventinho gelado aqui. 13 graus, mas a previsão hoje é máxima de 25 aqui pra Nova Petrópolis. Quer dizer, lá pra Nova Petrópolis, né? Eu tô no Morro Reuter agora. Mas olha que lindo. Cartão postal, né? Eu adoro a natureza. Aí aqui tem essas mesinhas. Porque ali é tipo uma lanchonete. Vou mostrar pra vocês, olha. Tudo muito bem organizadinho, né, gente? Ó, mais lixeirinha ali. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eles colocaram aqui. Turismo Morro Reuter. Perto de ti, parte da gente. Olha que legal. E tem o arroba, arroba Morro Reuter Turismo, tá? Instagram e Facebook. Que bonitinho, olha. Olha, gente, uma cachoeira, balneário, rio Locke. Locke? Locke? Será que é assim que se pronuncia? É bom que vocês conhecem um pouquinho da região, né? Olha, este mapa apresenta nossa rede gastronômica, artística e de atrativos turísticos, complementado por um guia virtual que pode ser baixado pelo QR Code abaixo, com todos os endereços e dicas especiais. Passar um tempo por aqui renova as energias e estimula quem busca inspiração para o cotidiano. Gente, total, ó. Quem quiser aproveita o momento, aproxima a câmera aí, pra vocês acessarem, então, esse guia, tá? Guia virtual, olha que legal. Aí aqui mostra, né? O caminho dos plátanos, caminho de plátanos, o armazém, clauque, e assim vai. Igreja Matriz Imaculada Conceição. Por do Sol. Olheita de pêssegos, olha que legal. São José do Erval. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a lanchonete aqui do lado. Tem até uma pia ali. Mais lixeirinhas. Só que tá fechado, né, gente? Agora é o quê? Deixa eu ver que horas são. Agora são 7h47 da manhã. Madruguei, gente. Ó, João Peter. Pizza, pastel, refrigerante, sobremesa, sorvete e café. Só que agora tá fechado. E aqui tem banheiro, ó. Aqui mais lixeira e aqui outra lixeira ali. E aqui mais um espacinho, olha. Olha o sol ali, gente. Que lindo entre as árvores. Muito bonito. Aqui é a natureza. Agora eu vou voltar ali pra terminar o vídeo. Eu quero terminar com aquela vista muito bonita do vale. Pra gente começar bem a semana, né? Com a energia da natureza. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica que é um mirante muito bonito, tá? Aqui na Rota Romântica. Olhem que lindo. Quem é novo por aqui e gostou do conteúdo, por gentileza, não esqueça de dar o seu joinha. Ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo quando eu postar. Pra você que é de casa, gratidão sempre pela companhia. Pela interação aqui comigo nos comentários. Isso ajuda bastante o algoritmo da plataforma a distribuir o meu conteúdo. Pra mais pessoas conhecerem um pouquinho aqui desse cantinho tão charmoso, tão gracioso que é a Serra Gaúcha, né, gente? É isso. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Fiquem com esta natureza exuberante que Deus nos deu. Até o próximo vídeo ou até o próximo ao vivo. Tchau!